Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, pra você que não me conhece ainda, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o colecionador e pra você que já me conhece, eu sou mais um idiota com uma câmera boa e hoje a gente vai falar sobre o novo controle da Tectoy, o famoso controle de 3 botões Bom, e sem muito saudosismo, eu trouxe aqui pra vocês, primeiro pra gente falar do determinado controle a gente meio que tem que conhecer o controle e eu tenho aqui todas as edições lançadas de controles de Mega Drive de 3 botões primeiro eu vou fazer a apresentaçãozinha, já deu aquela repercussão sobre o novo controle da Tectoy e aí, a caixa, a embalagem, ela ficou legal? Ela ficou bonita? Dá uma olhada aqui na tela Então gente, será que essa caixa ficou bonita? Ela ficou aplausiva? Ela ficou legal? Eu vou dar a minha opinião, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí lembrando que mais uma vez, foi polêmica lá, foi debate lá no grupo de WhatsApp do colecionador sobre o design dessa caixa, a forma da caixa, enfim, toda a característica dela Mas antes da gente falar se ela ficou legal ou não, gosto é de cada um, né? Se você gostou dela, beleza, se você não gostou, beleza também, né? A gente não pode, nem Deus agradou a todo mundo E tá aí a Tectoy voltando em 2017, com mais um feito aí espetacular Primeiro, eu vou começar com a caixa de 3 botões do Mega Drive Vou vir aqui um pouquinho mais pra frente Essa aqui é o controle de 3 botões pra Mega Drive original A versão japonesa A versão japonesa é a única que o Start, ele é azul Então é meio que um diferencial Os botões são vermelhos, né? Tem um detalhezinho vermelho, a parte de trás Lembrando que todos os meus ítens eu em plastifico pra não pegar poeira Em seguida, a gente vai na caixa da versão americana Que é esse modelo da Genesis aqui, muito bonito também Aqui o Mega Drive foi lançado nos Estados Unidos com o nome Genesis e tal O Start é branco, os botões são vermelhos Vem escrito Genesis Esse aqui tá lacrado mesmo, né? Mas tô calmo Enfim, as caixas, todas essas aqui tem o mesmo tamanho, né? Depois em seguida eu vou lançar, mostrar a Genesis, a edição vermelha Que ficou muito legal também O logo veio um pouquinho só mais pra baixo O Start permaneceu branco Na parte de cima já não tem nada escrito Que nem nessa versão aqui também que tiraram A escrita do Mega Drive Agora vamos na edição europeia, né? Na edição europeia aí o negócio fica tenso aqui, né? Permaneceu aqui em cima a mesma escrita do Mega Drive O Start ficou branco, né? Lembrando mais o padrão japonês, né? Ficou super legal, né? Ela é quadriculada, né? Igual a versão Genesis, né? Primeiro modelo, né? E é show de bola Agora, né? Antes de mostrar a edição da Tectoy Eu queria até fazer uma divulgaçãozinha no vídeo, né? Lembrando que no próximo vídeo do U Colecionador A gente vai tá abrindo o controle Imaginer Pro Pad Control do Mega Drive É o primeiro controle com telinha LCD E programável pra Mega Drive Mas sem mais delongas Eu ainda queria mostrar O controle GECO Que é a versão clone do Mega Drive japonês Diga-se de passagem, é um clone Mas é muito bom Ele tem três níveis de turbo O Start mais pro lado O ABC, o Tiger normal Da empresa JC E também tem um outro aqui Que é japonês Um outro clone Que é o Pro 3, né? Só que o Pro 3 do Japão Eu tenho ali lá do outro lado O Pro 3 brasileiro E o Pro 3 americano também Que são muito bons, né? Esse aqui é um controle MO Da Hotsoft E cara É lindo isso, velho E eu queria deixar uma sugestão Antes de eu mostrar esse controle Pra Tectoy aí Se for mandar uns brindezinhos Fazer o controle Controle chaveirinho do Mega Drive Que é uma edição aqui Que é limitada E cara É show de bola Esse controlezinho aqui, mano Não sei se tá vendo o legal da câmera Mas é um chaveirinho Show de bola A galera que é retro gamer Pira nos negócios desse aqui, ó E sem mais delongas Agora chegou a verdadeira hora, cara Mano, agora o bicho pega, cara Lembrando que esse aqui Eu gravei um vídeo desse controle Versus esse controle aqui, ó O Genesis, né? Eu coloquei os dois de frente E tem um vídeo no canal Se você quiser assistir Tá na descrição Eu detalho todos os pontos Positivos e negativos De um controle brasileiro E um controle americano E eu vou estar mostrando também Num vídeo futuro Todos esses cinco controles E o sexto controle Que é o novo da Tectoy Pra gente confrontar aí E ver qual que é o melhor Qual que é a qualidade mesmo Se mudou, se diferenciou Vocês acham que desse controle Pra esse muda alguma coisa? É um controle de três botões A caixa deles estão todos iguais Mas tem uma diferença Na hora da jogada Que você sente a pegada mesmo Se é diferente ou não Então vamos apresentar aqui Esse aqui é o controle da Tectoy Em 1990 Cara É lindo isso A Tectoy Nessa época Os caras investiam Em fazer uma caixa Diferente das outras Diferente do padrão europeu Japonês Até que Toy Meio que falou Não, vamos fazer um negócio Diferenciado aqui E ficou muito boa Essa caixa Ela é a única caixa Da família dos controles De três botões Que é diferenciada E... Diga-se de passagem Dá o trabalho da porra Pra colocar ali Só ela é diferente Deu uma trampa Pra colocar As outras encaixaram Bonitinho Mas tudo bem É... Vamos ressaltar aqui O fundo azul Dessa caixa aqui Até que Toy Não resgatou No controle novo Os caras Fez o padrão Com o fundo branco Eu achei Particularmente Eu achei muito legal O fundo branco Por quê? Porque Destaca mais O controle é preto E aqui é azul E meio que O sombreamento Não ficou muito legal Nessa caixa Né? E tipo Você pode ver isso Na caixa Do controle europeu Né? O controle preto Fundo branco E fica show de bola Essa é a minha opinião Eu tenho todas as edições Né? Então É... É o que eu estou vendo Aqui na minha frente É isso, né? Agora Sobre o joystick Tectoy Tectoy Deixou bem grande Deixou aí também É... O Tectoy Né? Tudo bonitinho O quadradinho Né? Ele deixaram um pouquinho maior O aparente está maior na foto E eu achei também Que ficou muito legal Show de bola É... Algo que foi questionado E que meio que eu concordei Né? A galera da Tectoy Colocou o controle Meio que de lado assim Tá ligado? Tipo Mano Pera aí Mano Os caras pegam o controle E meio que deixou o negócio Meio que de lado assim E aí meio que tipo Poxa Sei lá Mano É... Não sei se é porque Não dá pra... Não queria Queria colocar o controle inteiro Mas tipo Meio na diagonal E meio nas bordinhas Assim Não sei Ficou um pouquinho diferenciado Mas ficou bom Né? O que ressaltou mesmo Foi o fundo branco Na fase 3 A Tectoy É... Mostrou pra gente A... A... As caixas, né? Que ela tava em mente Que é a versão da Altered Bees E aquela outra caixa Que é o modelo novo Que a Tectoy criou É... Eu na minha opinião Eu preferiria o modelo novo Que a Tectoy criou Que ficou muito show de bola Até porque Pra quem é colecionador É... Ver a caixa Da Altered Bees A antiga e a nova Vai falar que as duas É uma só Mas se ver a nova Aquela que a Tectoy criou mesmo Ela fala Não, essa aqui é de 2017 Então, opa Em questão de colecionismo Eu preferiria a nova Mas a antiga Do padrão Altered Bees Ficou show de bola E no modelo da caixa nova Eu acredito que é o modelo Que a Tectoy Tá investindo Que investiu Ou se inspirou Pra fazer esse controle Com a caixa Do fundo branco, né? Então, Tectoy Vocês estão de parabéns Ficou muito bem feito O serviço de vocês Não sei quem foi o artista Que criou essa caixa nova Mas toma meu like aí Fera Sobre as medidas O tamanho Não foi passado ainda Mas eu acredito Que o tamanho Vai ser igual O tamanho dessa original Né? Eu particularmente Por questão de colecionismo Eu preferiria Que vocês fizessem Um tamanho desse aqui Porque Fica mais fácil Pra mim colocar Aqui na coleção Eu vou estar adquirindo Um controle desses aí E esse é o recado Que eu queria passar Pra todos vocês aí Se vocês curtiram esse vídeo Clica em gostei Compartilha nas redes sociais Envie esse link Pra Tectoy aí Mais uma vez Parabenizando a Tectoy Nos primeiros Três primeiros recados Que eu dei Eu critiquei Sobre o áudio Sobre o áudio A qualidade De processamento E tal Meio que no quarto vídeo A Tectoy Deu uma superada aí Mostrou que esse mega aí Vai vir aí Pra Né? Pra arregaçar mesmo Né? Vamos, né? Estamos na expectativa, né? E muita gente criticou Falou que eu tô 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 Troquei de camisa E tal Que Tava falando mal Agora eu tô falando bem Não A gente tá falando a verdade Vamos, né? Vamos por partes Disse logo no primeiro vídeo No primeiro vídeo Se O O Novo Mega Drive For bom Eu falo que é bom Se ele for ruim Eu falo que é ruim Então vamos acompanhando, né? Eu Eu tenho os índices Eu sei fazer a comparação Eu vou fazendo a comparação De um ou outro E eu vou dizer se ele é bom ou não Sobre a questão dos controles É No meu canal Vai ter um vídeo De cada controle desse, né? Já tem de alguns E de outros Os itens da minha coleção também Eu faço um vídeo De cada item Mostrando Tanto o tamanho da caixa O peso O detalhe O ano de lançamento A curiosidade O porquê que foi lançado E tudo mais Que é relacionado ao Mega Drive E aos determinados itens E esse item novo Vai ser mais um item Para a minha coleção Um item oficial Lançado em 2017 Se a qualidade dele Vai ser boa ou não Ou você não falou da qualidade, né? Só está fazendo merchan Não falou da qualidade Não Se a qualidade dele for boa Você vai saber Porque eu vou ter os seis controles E a gente vai fazer Aquela comparação violenta Se ele é realmente bom ou não E a gente só descobre isso Jogando, né? Que a gente vai apertar Você vai ver se tem aquela leveza No controle e tal Tudo isso vocês vão estar Confirindo nos vídeos Futuramente Nos próximos vídeos aí Assim que lançar o novo Mega Drive E é isso aí, galera Beleza? E... Ah! Vou deixar uma outra curiosidade aqui, mano Ó Essa aqui é a minha munhequeira De três botões do Mega Drive Né? Pode ver Esse aqui é um controle original Do Mega Drive A parte de trás Ela está escrita em preto Né? Fixado Já nessa outra edição Aqui é um outro controle De três botões Só que está escrito em branco Está vendo? E é um detalhe Tectoy Não sei se a câmera consegue ler Mas os dois são Tectoy E um outro detalhe Na parte da frente É que aqui, ó Está escrito com a letra gigante E aqui com uma letrinha pequenininha Né? Usaram fontes diferentes Né? O SEGA é diferente E é isso aí Esse é um recado Que eu queria passar pra vocês Queria agradecer imensamente A todos os novos inscritos Que estão no canal Que já são uns quase quatro mil Pra você que curte o Mega Drive Fica aí a dica do colecionador Beleza? Mega Drive Até que tome É agora! Mega Drive O passado É agora! Para! Mega Drive